Às vezes, realmente, as pessoas falam coisas ruins sobre bebê. Os brasileiros sempre têm vontade de uma coisa muito íntima. Eu sempre ouço isso. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rosinha, que agora moro no Brasil. E está nessa aventura para descobrir tudo, tudo, tudinho sobre o Brasil e os brasileiros. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu descobri aqui no Brasil e que é completamente diferente lá na Rússia. E eu acho que até em alguns outros países também isso não existe. Com certeza! Desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre ouço isso. Os brasileiros de todas as idades e jeitos falam isso para todas as pessoas. Para os amigos, para as pessoas da família, para as pessoas desconhecidas na rua, na fila, na padaria, na feira, no supermercado, em todos os lugares. Mas na Rússia não tem esse hábito e os russos não falam assim. E até se você vai para a Rússia e você vai começar a falar isso, as pessoas vão achar isso pode ser um pouco estranho. O que esse brasileiro está fazendo? O que ele está falando? Lá é pouco comum e é até considerado como falta de educação, gente, sabia? Você já descobriu o quê? Então, vocês me sempre perguntam sobre coisas diferentes culturais entre o Brasil e a Rússia. E eu já falei sobre muitas deles em outros vídeos. Eu recomendo para vocês muito. Mas esse hábito é muito especial aqui dos brasileiros. E merece um vídeo só sobre isso. Você não vai acreditar, mas uma hábita brasileira que excluir a meu cabeça quando eu cheguei aqui no Brasil, isso é falar elogios. Sim, elogios, gente! E eu não estou falando aqui só sobre elogios da beleza. Mas elogios também para alguma roupa legal ou para algumas coisas que a pessoa pode fazer bem. Por exemplo, casinhar bem ou cantar bem. Algumas coisas de chamar de oi minha flor, oi minha amor, oi minha linda. E não se importa se você não conhece essa pessoa ao vivo ou se você encontrou só agora, a primeira vez. Os brasileiros sempre têm vontade para falar elogios. E isso é tão legal! Sério, lá na Rússia a gente elogia só as pessoas muito próximas. Tipo amigos ou família, pais. Porque na Rússia elogios é considerada como uma coisa muito íntima. É muito raro para elogiar ou chamar com palavras carinhosas alguém que você não conhece pessoalmente. Tem até um provérbio na Rússia sobre os elogios. Que é melhor falar elogios quando a porta está fechada e ninguém pode ouvir. Você acredita nisso? Você pode perceber até no YouTube. Os russos muito demais falam nos comentários Linda, te amo, você é fofa. E os brasileiros tipo máquinas metraladoras do elogios. Tem até uma tradição tão louca e engraçada lá na Rússia. Que é quando algum bebê nasceu, você não pode falar elogios. Nunca! Que ele é lindinho, fofinho, alguma coisa assim. Na verdade, às vezes, realmente pessoas falam coisas ruins sobre bebê. Que bebê feio, nossa senhora! Porque tem tradição que falar elogios para o bebê vai dar má sorte. Que algum espírito mal pode aparecer, ouvir coisas boas que você fala sobre bebê e roubar essas qualidades e dar coisas mal. Fala sério, gente. 21 século. Coisa muito antiga, né? Para nossos dias. Na Rússia, a caixa de supermercado quer que você vai, pague logo e vai para casa. E aqui no Brasil, eu acho que é tão legal e tão fofo quando as pessoas que trabalham nos supermercados sempre elogiaram as pessoas visitantes. Bom dia, senhora. Bom dia, minha flor. Boa tarde, gente. Boa semana para vocês. Boa tarde, mocinha. Que lindos seus cabelos. Eu não estou falando aqui sobre flertar, mas sobre elogiar as pessoas para melhorar o humor, para melhorar a atmosfera. Até quando as pessoas desconhecidas. Para vocês pode ser isso e muito simples. Mas eu preciso falar para vocês a verdade. Que no começo da minha vida, aqui no Brasil, eu tinha grandes problemas com isso. Se alguém que eu acabei de conhecer agora falou algum elogio para mim, eu não poderia responder nada. Eu congelava, gente. Só depois, com o tempo, eu começava a ficar vermelha. E o que eu poderia falar é só responder, tipo, Obrigada. Mas agora, é claro, já me sinto mais confiante para responder para os elogios e até fazer os elogios para as pessoas. Então, fique à vontade para fazer algumas elogios para mim. O que você acha? Tudo isso é muito louco, gente, né? Porque você acredita? Nesses dias, a gente lá na Rússia, estamos até ensinando as crianças pequenas para reagir para os elogios. Porque nos tempos passados, nas outras gerações... Gera... Gerações. Gerações. Nunca tinha esse hábito, não tinha essa cultura. Obrigada a Deus que as coisas são um pouquinho lá mudando, né? Mas, é claro, ainda tem pessoas, especialmente pessoas velhas, que não gostam e não são acostumadas com o elogios. E eles acham que alguém que fala elogios para eles, estão passando alguns limites pessoais. E isso sobre espaço pessoal na Rússia está muito diferente, gente. Já falei, né? Essa coisa sobre profunda alma russa, lembra? Então, temos essa coisa na Rússia sobre pensar em tudo, filosofar. Por exemplo, quando alguém fala que eu canto bem, isso pode me fazer lembrar que eu, pode ser, poderia dar aulas de canto. Na verdade, que foi meu sonho. Para os russos, quem pensam tanto da vida, todo dia, algumas elogios podem trazer várias reflexões. Talvez, se por isso, muitas brasileiras falam que os russos são frios. Mas, não é verdade, gente. Nós somos mais, mais reservadas, mais pensadores em todos os atos e as palavras. Mas, os russos também têm coração, viu? Mas, esse negócio aqui no Brasil com os elogios, realmente mudou a minha vida. Porque, acabei descobrindo que os elogios é uma coisa de graça, que pode trazer bom humor, atmosfera e mudar completamente dos relacionamentos das pessoas. E você não precisa colocar muita energia. Isso é coisa natural, como compartilhar, como compartilhar, gente, que palavra complicada. Ai, eu não posso falar isso. Compartilhar coisas positivas. E eu acho que muitas pessoas não percebem como isso é importante. Eu quero aprender como falar mais elogios. E como ficar calma e não tremendo quando eu recebo elogios. Isso é algo que eu não tinha na toda minha vida, acredita, né? Por isso, eu quero agradecer os meus seguidores mais lindos, mais espertos, mais interessantes e mais legais. Deixa like para esse vídeo e inscreva-se no canal. Vou ver você no próximo vídeo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.